categoria o cinquenta livre juvenil dois masculino, melhor tempo da temporada é vinte e três risa, vinte e três nove cinco, antes dessa competição, porque hoje o Leonardo Correia do Itamirim, vinte e três oitenta e oito fez o melhor tempo do ano, pela primeira vez nadando abaixo da barreira dos vinte e quatro segundos Saída rápida, na água prova mais rápida da tarde né, o cinquenta livre juvenil dois masculino parece muito bem em raia número quatro, Leonardo Venturino Correia, cabeça baixa ele que vem com aquela toca amarela ali à frente, deve levar de novo e é dele vinte e três meia oito, baixa ainda mais o tempo em relação ao que tinha feito pela manhã vinte e três meia oito vice-campeão da prova aqui na raia um hein, Vinícius Oliveira Cruz do Continente vinte e três oitenta e cinco e o terceiro lugar para a raia de número três, Vinícius Risa vinte e três oitenta e nove pode completo na barreira dos vinte e três segundos e dos dois primeiros colocados é de Santa Catarina o Leonardo Venturino Correia faz parte da equipe do Itamirim em Novos Cielos, lá aquela combinação de Itajaí e outras cidades ao redor e a medalha de prata é de Vinícius Oliveira Cruz, aí do Continente ele que nada na equipe lá de São José Vinícius Risa, nadador de Brasília da Aquanai, fica com a medalha de bronze três primeiros colocados na casa dos vinte e três segundos o nadador